E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Tactics Ogre Reborn, vambora. Seguinte, eu andei dando uma farmada em off, vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Eu troquei uns itens do Denon, eu fiz um martelo melhor, coloquei uns itens mais leves nele pra ele ganhar mais dano físico. Fiz o mesmo com vários personagens, coloquei melhores itens, armas... E recrutei, no caso eu troquei a arma do Beast Tamer pra uma Blogan, que é um dardo. É uma zarabatana que petrifica, ela é muito boa. Coloquei bomba, algumas coisas neles. E é o seguinte galera, eu domei mais um dragão mano, um dragão de fogo. Agora nós temos um dragãozinho de fogo, o nome dele é Yan. Vambora mano, sem perder tempo aqui com a história. Vamos continuar aqui pra Amorica Castle, eu não sei o que vai ter em Amorica. Se vai ter só história ou combate. Olha o duque. Eu não posso ter um momento de paz? O que é agora? É Bacram, Vossa Alteza. Eles marcharam contra a Raimi. O que? Que absurdo. Nossos cavaleiros enviaram, nos informaram que a batalha já começou. E sobre a cidade? A cidade caiu? Não, Vossa Alteza. Os cavaleiros de Zenobia conseguiram segurar as muralhas. Mas eles não vão aguentar muito tempo contra o cerco em Bacram. Eles requerem reforços imediatos. Muito bem. Chame Leonard. 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 Ele foi para... Ele foi para... Ele cavalgou para Amorica ao amanhecer. Sim, sim, é claro. Traga-me tinta e pena. Leonard precisa saber disso. E trace o curso mais rápido em Coritane. Beleza. O Duque está desesperado. Qual que é o plano de Lodz, hein? Com a morte de Balbatos, antigas alianças se tornaram cinzas. É, mano. Ah, olha só. Os portões de Amorica. Estamos aqui. Deixa eu ver aqui o Warning Report rapidão. Não, não tem nada novo aqui. O último que o Warren falou para a gente foi o... Foi o... Oranfa Open to Hunting. Que é o mapa ali de cima que a gente fez o último vídeo de duas horas lá. Deu fazendo todos os cenários. Vamos entrar aqui em Amorica. Vencer com arqueiro no grupo, usar magia de cura, obter uma carta de buff. Beleza. Seguinte, dá para ver os inimigos? Olha só. Nossa. Uma velha. Mago. Nossa. Tem muito inimigo. Tá. Tem dois caval... Um cavaleiro, um terror, um... Esse é o Zapã? Não, não é o Zapã, né? E essa velha aqui, mano? Quem é esse DOS aqui? O que é isso aqui? Sorceress. Ah, é um bruxo mais forte. Existe a Silence. Beleza. Então eu tenho aqui... Tá bem dividido os elementos. Eu vou pegar meus personagens favoritos então, galera. Vamos lá. O dragão de gelo vem junto porque ele é tanque. Ou eu já trago o dragão de fogo? Acho que eu já vou trazer o dragão de fogo. Vou meio que inaugurar ele. Pronto. Deixa eu só trocar umas habilidades do dragão de fogo aqui. Dragão de fogo... Pinser Attack? Não. Pinser Attack é ruim pra ele. Acho que eu vou colocar outro ataque nele. Cadê? Vou colocar HP. Pronto. Agora ele não vai mais morrer. Vamos lá. Canopus vem também. Cornel. Eu vou tirar o Cornel. Ele é dragão... Ele é... Como é que é o nome? Ele é dragão? Vou tirar ele. Vamos colocar nossos magos aqui. Mago de água, mago de não sei o quê. Ou eu tiro o mago do ar. Deixa o mago do ar. Vamos botar a bruxa. A Leofin. Eu poderia trazer duas feras, mas não vale a pena não. Acho que tá bom isso aqui, mano. Temos um... Eu poderia ter mais um healer também. Mas tá bom. Vamos assim. Aricele. Canopus. Todo mundo. GG, galera. Na real, peraí. Eu tenho que trocar a habilidade do Beast Tamer aqui. Ele tá com uma habilidade errada. Ele tá com Domar. Empower Dragon. Não. Eu preciso de... Qual que é a melhor habilidade aqui? Hum... Qual que é a melhor habilidade, mano? Empower Beast, não. Empower Dragon. Que é que eu tenho. Acho que eu vou com Constitution, né? HP. Beleza. Tamo vivo. Eu poderia levar dois bichos, mas eu não vou levar dois bichos, não. Simbora. Uhum. É isso. Não, peraí, peraí, peraí. Quase, hein. Quase fiz merda aqui. O nosso exorcista, ele não precisa de exorcismo. Cadê? Ahn... Vou colocar isso aqui. Awaken. Major Hill, Hill. Ok. Agora sim. Agora a gente vai, galera. Quase que fiz cagada, hein. Vamos lá. É o Zapan! Ele veio. Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha... É certo como o vento. Eu pensei que Bakran tivesse matado ele. Então esse garoto é o herói açougueiro de Balma Musa, não é? Zapan, seu covarde! O que fez com mim, irmã? Você sabe o que precisa ser feito? Então... Oh, louco. A velha não se importa com a recompensa. Ela só quer me matar. Ela tinha amigos em Balma Musa. Ela tinha amigos em Balma Musa. Ahn... Ela me odeia. Perdoe a conversa, Dinan. Eu tinha alguns assuntos que precisava tratar. Sua irmã está segura no castelo, mas você não sairá com ela. A não ser através da força. Pela força, então. E a gente vai rolar porrada aqui. Nossa, ela é nível 20, mano. Ah lá, o dragão de fogo bufa todo mundo com fogo. Isso é muito legal, mano. Bite, Balder, Fire Breath. Ele... Acho que ele dá debuff em área também. Ele deixa todo mundo fraco contra fogo. Impressão. Posso ter colocado o buff errado nele. Vamos lá. Vamos deixar o velho bem aqui. O Donaldo. Tô com medo daquela velha ali, mano. O nosso personagem Canopus é um dos personagens que eu fiz vários itens, galera. Pra ver se ele ficava mais forte. Eu deixei ele bem mais leve e fiz vários itens pra ele. Vamos flanquear aqui os inimigos. Dividir e conquistar, caralho. Vem pra cá, maguinha. Boa. Abunfou o dragão. Vamos vir pra cá. Oh, Berserk. GG, mano. Vem pra frente. Vem pra frente aqui também. O cavaleiro é uma pedra. Ele não anda não, ó. Os dois cavaleiros. Nenhum dos dois anda. Eu trouxe um cavaleiro normal porque ele tem cura, galera. É o único motivo. Se não, eu não trazia cavaleiro, não. Nossa senhora, dragão. Dragãozinha é bem forte, mano. Ah, lembrando. Alguns personagens eu deixei com a Iata. No caso, a Aricella eu deixo atacar sozinho. Meditate. Aí sim. Ok. Como que a gente vai atacar e quem a gente vai atacar? Vamos vir pra cá. Vamos. Vou atacar esse cara aqui mesmo, mano. Vou atacar o moleque que tá atrás, vai. Não dá pra acertar. Não dá pra acertar ninguém. E se eu tentasse envenenar os dois? Aê! Pegou nos dois o veneno. Boa. Vamos pegar a MP aqui. Pronto. A healer deles vai curar eles. Não curou. Ok. Ah, vou pegar dano aqui, mano. Vem pra cima. Olha, acerta daqui, ó. Bazar a batana, mano. Será que eu consigo petrificar o Terror Knight deles? Vamos lá. Droga, não consegui. Mas eu vou ficar tentando. Até petrificar o Terror Knight deles. Aqui não é muito bom petrificar todo mundo, tá, galera? É sempre bom bater... É... Bater no inimigo que você quer matar. E petrificar aquele que você não vai... Que você não quer ter problema. Não é muito problema. Vamos lá. Nossa, o cara vai apanhar aqui o Fall Court. Cara, eu vou bater... Será que eu acerto esse cara aqui? Eu vou bater nesse cara aqui. Bati no dragão, mas não tem problema, não. Qualquer coisa eu curo o dragão e ele fica bem. Toma. Ó, folhinha. Vem aqui pegar buff de dano de magia com o personagem. Paralisa o teu olhar. Eu acho que eu consigo... Vamos ver. Droga, deu miss nas duas, mano. Sacanagem, velho. Ih, eu vou tentar petrificar aquele cavaleiro ali. Mano, o dragão de fogo é muito forte. Eita. Tá, eu tenho o Breath aqui. Olha que legal, galera. Ele enfraquece o abaforado do dragão de fogo. Enforte o dragão de fogo, mano. Cura nível 2, o dragão. Pronto. Ah, vamos lá. Acho que eu vou atacar... A mulher mesmo. Não vou atacar o de baixo. Ah, eu não quero... Eu vou ter que pegar. Vou pegar a carta aqui, vai. Porque aí eu tenho mais chance de trigar as habilidades do mago. E eu encho o MP dele mais rápido. Mano, eles odeiam o dragão, cara. 95, nossa. Caramba, eu tô bem... Eu tô bem preso aqui, né? Vai pegar no chão. Melhor dar dano, né? Major Hill. Nossa, esse Eagle Eye, hein? Esse Eagle Eye que pegou só em mago. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou atacar só os maguinhos dos caras. Ficar bem aqui, tapar a passagem. Nossa, tremendo shot. Nossa Senhora, maguinha. Coitada. Retrificar você, não consigo. Eu consigo executar o cavaleiro aqui. Pronto. Usar água nele. Vou vir pra cima com o Kaspar por um motivo. Pra gente ficar ali e tapar a passagem do cavaleiro. Pô, bateu na gente. Nossa Senhora, galera. É agora. Mano, é agora. Vai morrer gente aqui, galera. Nossa, vai morrer gente. Caramba, velho. Caramba. Quase um triple kill. É, cara. É isso que eu tô falando. Quase um triple kill, meu bom. Ah, mano. O Berserker é muito roubado, cara. Eu ainda não achei uma classe com espada pra trocar, galera. Se alguém... Se alguém estiver assistindo aí, souber uma classe boa pra trocar, pra tirar o... Do Berserker... Ué. Vários. Vai, ruim. Tem que combater aqui, não. Ahn... Eu vou pegar. Não, eu vou bater nesse cara aqui, mano. Pronto. Bater nessa cavaleira aqui. Isso, atira no dragão. Cara, eu vou acabar com todo mundo lá em cima, mano. Tô aqui, idosa. Eu vou matar esse arqueiro, mano. Pronto, pedrada no arqueiro. Melhor assim. Prefiro matar ele. Te informaram errado sobre Balmamusa. É você, Abuna. Pensei que você andasse com pessoas melhores. Um homem de batina, participando de tal carnificina. Mas a igreja nunca se distanciou muito de banho de sangue, não é? Eita, bruxa da puta. Foi Leonardo e o Duque que matou o povo de Balmamusa. Não fomos nós ou os Galgastani. Eu juro em nome do grande pai. Nossa. Seus amigos de... Seus amigos da igreja são todos iguais. Invocam o nome de Deus e esperam que o povo siga vocês como ovelhas. Balbatos e Brantin podem ir pro vazio. Antes de falar do nome de Filahá. Quem é Filahá? Bom, eu não vou mais ouvir isso. Seu Deus é só mais um conto de fadas. Caramba. A velha ateia. Eu posso não acreditar em Deus, mas os demônios que brandem seu metal perante mim são reais o suficiente. A velha tá certa. Meu Deus do céu, tu não tem cura, mano. O personagem não consegue curar. Eu vou curar um aliado aqui. Ah, pera. Não consigo curar você, né? Deixa o Leonardo sem vida mesmo. Ah, dá pra atirar aqui. Dá pra atirar aqui. Dá pra atirar aqui. Essa aqui tá na frente. Eu vou atirar aqui. E vai pegar ela da frente. E ela tá com veneno, então toma. Vou correr pra cá. Cara, Meditate do cara ativa toda hora. O meu não. Nossa, quase matou. Boa, Concentration. Eu acho que consigo matar aquele cara lá em cima. 139. Não, não consigo. Batei na mulher aqui. Pronto. Magia de terra. Quase matou ela. O cara castou cura, mas não consegue correr. Não adianta. Quero matar essa mulher aqui, mano. Pronto. Deixa ela assim. Deixa ela bem na merda. Vamos subir aqui com o nosso personagem. Eu não vou conseguir petrificar ninguém. Talvez eu consiga petrificar essa mulher aqui. Não, não foi. Eu ganhei skill, mas não petrifiquei ninguém. Dei stagger em todo mundo. Nossa senhora, toma. E vamos vir pra cá. Vamos pegar Attack Damage com o nosso personagem. Canopus. Ela se curou, mano. A Valkyria dos caras tá se curando pra não morrer. Coitada. Hum, não. Não vai rolar. Matei. Pronto. Move o dragão pra cá. O dragão impede os caras de se mover, acredito eu. Vamos pegar Fearful Impact. E vamos bater, mano. Sonic Blade? Não. Porrada, vai. Pronto. Frightened. Amedrontada. Vamos ficar aqui na frente tapando a passagem. Deveria eu matar essa mulher? Acho que eu vou curar aqui com o Major Hill, vai. Curar a Aricelle. A healer dos caras tá full HP. Eu acho que eu tenho até como ir lá e matar ela. Deixa eu ver. 300. Vamos dar um porradão nela. Sem ataque elemental. Vamos só dar um porradão. 400. Pronto. Ficou na merda. Eu acho que ela vai curar, mas não vai adiantar. Ela vai ficar na merda. O dragão tem muita vida, cara. Ela curou e continua morrendo. Toma. Nossa senhora. A maguinha é muito forte. Corre pra cá. Olha o velho. Nossa. Atacou o inimigo errado? Boa. Conserva MP. Mata essa mulher aqui. Até que enfim, mano. Que demora pra morrer, hein? E... Vamos pra cá. Ramidos, por favor. Você precisa ouvir. Aricele. Isso é uma surpresa. Pensei que estivesse morta. Mas parece que a donzela do trovão traiu a resistência por causa de um herói de um rostinho bonito. O massacre era no plano do Duque. Eu ouvi do lábio dos seus próprios soldados. Denim tentou pará-los. Ele é inocente. Se é como você disse, Leonardo mentiu pra nós. Eu sei. Eu não queria acreditar. Mas eu não posso me negar... Mas eu não posso negar a verdade. Não mais. Será que os anos me roubaram... Me roubaram da astúcia? A velha tá acreditando a gente. Eu pensei que a velha fosse, sei lá, ficar do nosso lado. Ela fosse acreditar. Mas aparentemente ela ainda tá caindo na real. Isso é inimigo, né? Cheio de inimigo ali, mano. Vou curar você. Ou cura você. Quem a gente cura aqui? Vamos curar o Kaspar. E vamos subir aqui. Dragão. O Dragão. Ataca a La Vielia. Eita. Ó, a baforada tá bastante cana. Eu preferiria viver o resto dos meus dias na... Sei lá. Uma fazenda com meus... Com meus netos. Eles não tinham... Eles não eram muito mais velhos do que você, garoto. Mas a guerra tirou meus filhos e os filhos deles. Eu me juntei à resistência pra acabar com essa loucura. Com a feitiçaria à minha disposição... Eu fiz o melhor que eu pude pra ajudar. Nós todos fizemos. Nenhum de nós esqueceram o sofrimento que todos tivemos que aguentar. Se eu pudesse... Se eu pudesse trazer de volta as vidas... Se eu pudesse melhorar a vida dos Wallister através de batalha... Eu lutaria até meu último suspiro. Quando o Duque me nomeou de herói de Goliat... Eu pensei que isso melhoraria a nossa causa. Mas o Duque usa homens como gado. Caramba, mano. Como você não pode vê-lo como a criatura que ele é. Você é rápido pra culpar o Duque. E quanto a você? O que você sacrificaria por sua ambição? Quantos companheiros você mandaria pra morte pra salvar sua irmã? Caramba, é verdade. Você não tem nenhum limite. Eu nunca entraria em guerra por ganho próprio. Renda-se. Ou você valoriza a sua vida. Renda-se e prove que eu estou errada. Ou você valoriza a sua vida mais do que a dos seus companheiros. Caramba, mano. Eu sei que o jogo fosse me dar a opção de se render. Mas não deu, não. Eu queria tentar petrificar esse mago. Eu vou é dar porrada gelo nele. Retalha da vida, vai embora. Eu vou matar essa mulher aqui. Adeus. E vou descer bem aqui. Do lado desse cavaleiro aqui. Pra enfrentar ele. Aê, finalmente o cara meditou, mano. Aê, modas, blessing, meditate. Vamos curar a maga. Eu ia curar o grifo, mas aí não tem problema, não. Ih, mataram o grifo, coitado. O dragão. O grifo. Caralho, mataram o dragão. Devia ter curado ele. Que merda, hein? Eu devia ter curado o bicho. Deadshot na velha, que já tá fraca contra a magia. Vamos vir pra cá. Tem um zapã ali no meio ainda, né? Eu não me lembrava dele. Nossa, bateu no meu dragão morto. Que filho da puta. Que isso, mano? Para de bater no cara. Morreu. Pronto. Um cavaleiro já tá morto aqui. Vou subir, mano. Derrotar a vovó. Vou subir com... Será que eu consigo derrotar o Zafan? Tipo, ou ele vai ser da história. Vamos segurar ele aqui. Pô, o Aricelli. Matou. Esse Donner é o... Esse Donner é um personagem da... Será que ele morre aqui, o Zafan, mano? Vamos tacar magia nele. Tchau. É, ele vai embora. Já... Você já me venceu três vezes, garoto. Foi embora. Já é a terceira vez que a gente vence ele. Ele vazou. E se Zaf... Filho da mãe, mano. Zaf... Será que ele abandonou a irmã do personagem? Tem algum lugar zoado aí? Vamos curar o cara aqui com o Rio 2. Ahn... E 12 é covarde, né? Vamos pegar a carta aqui. Pronto. A velha tem um escudo, mano. Não tinha ideia. Ahn... Vamos ressalhar o nosso dragãozinho, o Ian. O motivo de eu não ter trazido o Jacob e o discípulo nessa luta aqui, mano, é porque os dragões... Os grifos, eles não são... Os animais não são tão fortes... As bestas não são tão fortes contra a armadura. Eles são melhores contra... Contra... Como é que você diz? Putz, eu vou morrer aqui. Deixa eu voltar. Se eu vier pra cá pra cima, eu vou apanhar e vou morrer. As bestas não são tão fortes contra... Armadura. É bom pra matar bicho que tá do outro lado, tipo um mago, sabe? Por isso que eu não nos trouxe aqui. Ahn... Eu vou curar o Voltaire. É o único que precisa de cura. Tá, eu não sei se eu derroto o Dread Knight deles ou eu viro direto na mulher aqui. Eu vou virar direto nela, mano. Grateful Strike. Pera, o que que tá mais dano? Deadshot dá mais dano. Caramba. Ahn... Vou bater no Cavaleiro. Posso bater nela? Posso, mas vou bater nesse Cavaleiro aqui. Tudo no meu Canopus tá com upgrade, galera. Por isso que ele tá tão forte. Morreu. Chega. Só sobrou a idosa agora. Vai, Aricele. Pim! Olha, Caldia. Nem sei o que que é isso. Parece um leque. Leque parece ser arma de Sword Master, né? Porque quando o Sword Master usa... As curas dele, ele usa um leque. Provavelmente arma de Sword Master. Ahn... Vamos lá. Acabou. Derrotamos a idosa. Eu não sabia. Eu fui muito rápido em julgar. Os espíritos me contaram tudo. Me contaram tudo. Perdoe-me, Denan. A roda finalmente gira. Com sorte, eu vou encontrar meus filhos me esperando. Tadinha. Não merecia morrer não, coitada. Estou indo, irmã. Caramba, mano. Vamos salvar nossa irmã. Recuperar nosso segundo healer. Tadinha da idosa. A gente... Ela não merecia morrer não. Mas se bem que a velha perdeu tudo, quem é que ia cuidar dela? Não tinha filho, não tinha neto. Eu nem ia cuidar dela não. Que se foda. Vamos lá. Amorica Passageway. Uai. Só tem slot pra um. Deployed 10, slot 1. Como assim? Como assim, mano? Só pode ir um. Olha só, galera. Ah, meu Deus. Só pode ir o Denny. Beleza. Não tem nem como olhar, mano. Caramba, cara. Vambora, então. Será que eu vou lutar contra o Weiss, mano? Vai ser tipo um duelo? Nossa. É ele mesmo, olha lá. O Zapan tá na frente dele. Zapan, Weiss. O que estão fazendo? Você não consegue ver que somos aliados? Tolo. Eu sei como fazer uso de reféns. Caralho, bateu no Zapan. Você de novo? Você é o próximo, Denny. O que você fez com Katia? Ih, mano, a irmã. Foi levada. Caralho. Vamos ter que lutar com o Weiss, galera. Solta a minha irmã. Ah, eu irei. Mas primeiro, você e eu temos uma... Temos contas a acertar. Vamos duelar, mano. Tem de haver outro jeito. Me escute. Conversar, conversa, conversa. Deixe que nossas espadas falem. Porradaria. Meu, o Weiss é nível 20, cara. A gente tá, tipo... Dezenue, velho. Olha lá, o Weiss começa atacando. Weiss, não precisa terminar desse jeito. Desde que éramos garotos, você nunca fez nada de errado. Eles faziam tudo por você, te adoravam, enquanto eu era esquecido. É por causa dos nossos pais, você não acha? O filho de um abuna respeitado e o filho de um bêbado qualquer. Ih, mano. O Weiss era filho de um bêbado. Foi um alívio quando ele morreu. Mas nada mudou. Por que eles me odeiam? Que falha eu tenho que você não tem? Isso é fantasia. Você é meu amigo. Que isso, mano. Caramba, o Weiss tá loucão, galera. Vamos usar essa planta aqui que deixa a gente mais forte. Pronto. Próximo turno a gente vai comer o rabo dele. Vamos correr pra cá. O que aconteceu com a nossa amizade? Eu escondi meu ódio tão bem. Eu nunca fui seu amigo. Eu sempre tive inveja de você, do seu pai. Do bom abuna, da sua irmã. De toda beleza e graça. Katia sempre tratou você como o segundo irmão. Você consegue se ouvir? Você sempre foi aquele que ela mais se encontrou. Nem o seu pai era bom o suficiente pra ela. Você é o único que ela confia. O único que ela ama. Caramba, mano. Vai ser um invejoso da porra, cara. Vou pegar isso aqui, galera. Próximo turno a gente come a bunda dele. Vamos usar a planta. Pronto. A gente vai dar muito dano. Ah, filho da puta. Não, não é tarde demais. Seja... Diga o que você quiser. Eu sempre fui seu amigo. E eu seria de novo. Eu não quero um traidor como amigo. O Duque e Leonardo colocaram a fé deles em mim. Eles são... Isso é amizade suficiente. Eles estão te usando. Quando você não for mais útil pra eles, eles vão te jogar fora. Você entendeu tudo errado. Eu não sou um bebê na floresta chorando por companhia. Eu sou o lobo. Eu usarei eles como eu achar melhor. Duvido. Duvido que você saiba usar o rei, maluco. O rei tá te manipulando aí, cuzão. Toma. Toma aí, ó. Metade da vida. Se fudeu. Vambora. Que isso? Ele atacou... Vai morrer. Leonard! Chega disso. Guardem as espadas. Mas ele precisa morrer. Calma, Vaz. As circunstâncias mudaram. Mas foi você que ordenou a morte dele. Para de falar e escute. Você vai querer ouvir também, Danny. É Danão ou Danny? Eu sempre falo dos dois. Rime caiu. Os Bacram logo estarão aqui. Mas você é Lancelot. Morto. Ele fugiu. Eu não sei. Ah, mano. Lancelot deve ter fugido. Não é possível. Mas nós não temos mais o luxo de ficar lutando entre nós. Denim, você precisa se juntar ao Duque. O que está feito, está feito. Nosso verdadeiro oponente está na nossa frente. Puta merda. Ele está certo. Você enlouqueceu. Ele é um traidor. Chega, Vice. Você não ouviu nada do que eu disse? Vice está muito louco. Eu sei por que você luta, Danny. Você sonha com um mundo livre de guerra e ódio. Um sonho honroso. Um sonho bom. Irrazoável. Mas razão sozinha não leva ninguém a agir. É assim que você quer que tudo acabe? Vai deixar que seu pai deixe de ser vingado? Junte-se a nós. Se não por você, pelos Wallister. Mano, vai tomar no... Caralho. O que eu faço, velho? Cara, se eu não me juntar a ele, e aí? E aí? Se eu não me juntar a ele, a gente fica fraco quando outro reino invadir. Caralho. O que eu faço, mano? Caralho, mano. Eu prefiro me juntar a ele do que sair matando todo mundo que eu encontrar. Você está certo. Isso não é hora de lutar. Vamos embora. Foda-se. Os Bakran são o nosso verdadeiro inimigo. Precisamos trabalhar juntos para pará-los. Vamos ver que você enxergou a verdade. Eu espero não menos do que o jovem herói. Vocês dois enlouqueceram. Eu não vou fazer parte disso. É, o Vice está completamente louco. Vice, espere. O Vice está louco, mano. Bom, se o Vice enlouqueceu, tudo bem. Deixa ele ir. Precisamos ir até o Duke. Caralho, mano. A gente vai se... A gente vai voltar para o Duke, cara. Vice. Vice. Maldito. Ganhamos. Caraca, mano. Ai, mano. A gente vai voltar para o Duke, cara. Eu não acredito, mano. Eu não acredito que eu fiz essa decisão, cara. Seria muito sincero. Eu ainda acho que foi sensata. Por conta da situação na história, né? Como é que a gente recupera os lugares perdidos sem se juntar a eles? Olha o Lancelot. Eu sou tão ingênuo. Eu sei tão pouco do mundo. E aí? Agora é o capítulo 3, galera. Ah, capítulo 3, galera! Eu sei lá. Eu sei lá. Caramba, cara Capítulo 3 Então a gente tá mais forte Deu certo O plano O que eu faço com você, Barbas? Não dá pra denar sua insubordinação Um ato sem a permissão dos campeões Dos altos campeões É proibido Sejam qual for as circunstâncias Hum, que merda Você já faz tempo Que você foi ordenado Seu retorno E cada vez você ignorou suas ordens Só agora você volta pra esses salões Ah, esse é aquele cara Que lutou contra o... O Gigas, não era? Chamando, é? O obstunado Laut Vá em frente Implore por perdão Você fala muito, Martim E eu tô meio puto O que queria que eu fizesse? Negar-se o regente Impossível Nós não respondemos a Brantim Fala a verdade Você soube que os cavaleiros de Zenobion Estavam em Rime E queria lutar com eles, não foi? Foi exatamente isso Ele atacou o Lancelot Ah lá, descobri um plano Caralho, maluco O cara fez merda só pra brigar, cara Chega, Balzefon Que está feito, está feito Bem-vindo de volta, Lord Comandante Um tal de Oz Mas Oz está com ele São dois cavaleiros novos aqui? Alguma palavra de Wallister? As tropas eles estão em Golbosa Mas eles não fizeram nenhuma marcha É, o Duque tem Galgastan Galgastan tá quase nas mãos do Duque Acho que é isso Despeço um emissário Explique nossa posição para o Duque E renove nosso voto de se manter neutro E os Bakran? Eu não consigo imaginar Que o regente deles fique Fique de acordo Ahn... Ah... Ah, já tá na idade Se isso não deixá-lo contente Nada irá Controlar as ilhas Não é nosso mandamento Ok Não é nosso mandamento Ok, eu tenho que... A Bruna Prancet foi Feito refém em Rheincastle Alguns rebeldes acharam correto Libertá-lo O que? Trabalho do front da liberação Sem dúvida Eu gostaria que Essa tarefa ficasse em segredo O Barbas vai ter que recapturar Esse lugar agora Vai ter que recapturar A Bruna Prancet Não importa o custo Nossa A gente vai lutar com esse Barbas agora, mano Sim, Lorde Comandante Ferrou Vocês dois vão lidar Com o front da lideração Libertação Deixamos eles quietinhos Por muito tempo É uma honra da casa Gláceos Meu irmão e eu Vamos fazer isso É uma ralé comum Eles não vão dar muito trabalho Ô louco, vai apanhar Ok Beleza, já despachou geral, mano Caramba, mano Então a gente vai acabar Enfrentando os Cavaleiros Negros Em uma hora ou outra Qual parte de Galgastane Se juntou A nossa causa Metade dos homens deles Talvez um pouco mais O outro terço Desertou Então o melhor Então o melhor são os loyalistas Que Que ficaram com Balbatos Então o que resta São os caras leais A Barbatos Até o fim Eles eram poucos Eles eram a medula espinhal Do exército Os melhores dos melhores O suporte deles Nos vilarejos É muito Forte Eles não vão cair tão fácil Ok, beleza Tá os caras falando muito, mano Vamos só pular aqui um pouquinho Basicamente os dois lados Estão planejando agora, né O Duke tá planejando Como retomar os lugares E fazer um exército Os cavaleiros Estão ficando neutros A gente vai caçar o Vice Agora, mano A gente vai caçar o Viche Mas não é Que kommto Quando a gente vai caçar O nome Vou Eu estou Esperando Viche E aí Ih, mano, a Kátia A Kátia não vai mais querer Nossa, a Kátia tá chateada com a gente Ela é contra caçar o Vice Então temos um acordo O Warren se machucou feio Vambora É o nosso dever agora, galera Unir o reino Caramba, mais um save É o nosso dever agora Que isso Performar um ataque, obter buff Como assim? Combate? Por que combate? Que isso, mano? Tá cheio de inimigo na porta aqui Wenda Quem são esses personagens aqui? Tá, vamos lá Vamos de Kaspar Que é o nosso Beastmaster Vamos vir com o Dragão de Gelo O Halbert Do lado dele aqui O Donalto Que é o nosso Healer Ou a gente vem com outro personagem Eu vim com a Aricelle, vai Tá bom Não tem como dar deploy Em mais aliado, não O que que aconteceu? Será que eu fiz algo de errado? Vambora Estão invadindo o nosso castelo Ou é uma espécie de combate aleatório Esse aqui? Acho que não É da história Vou fazer minha oferta Uma última vez Responda-me Suas vidas serão poupadas Quem lidera o seu bando de Retardatários? E onde ele está? Responda Você pode levar a liberdade De um cavaleiro galgastano Mas nunca se morrgulhe Não vendemos amigos Nem pelos maiores preços Você faria diferente? Eu não faria Muito bem Caramba Vamos ter que lutar Ah, então Uma execução pública Caramba Você quer a liberdade Lute por ela Vamos ter que lutar Com os caras Eles só não querem lutar Eles só não querem lutar Por nós Caralho Alistamento obrigatório Galera É o tal do alistamento Obrigatório Compatriotas Compatriotas de algastane Diga a nossas esposas e crianças Como morremos aqui hoje Do nosso último serviço Para nossa terra natal E diga para vingar-nos Palavras ao vento, soldado Nossas orelhas estão surdas Para os seus choros Caramba, mano Coitado Eu não sei se eu sou a favor Eu não sei se essa Essa foi a melhor decisão Ela foi a mais conciliadora De todas, mano Eu podia ter Eu podia ter só Virado o GOT Game of Thrones, né Droga, não petrificou Mas deu dano Quase morreu, maluco Tá de sacanagem Vem pra cá Boa, dragão Boa Boa Pronto, mata ali Pega o loot aqui Que isso, mano Guardinha tão forte Acho que só eu derrotar ele Acaba, né Deixa eu me buffar aqui É aquele tipo de luta da história, né Você derrotou o cara, acaba Toma, 500 Silenciado Aí o dragão Usou um feitiço Que acerta todos os lugares Nossa, mano Derrotou o meu Derrotou o Beast Master Ali O Aricele matou O Aricele matou Tome Eu vou reviver o cara aqui, mano Não sei se pode dar alguma merda Se ele continuar morto Acho que eu consigo derrotar esse chefão com ele Não Não morreu Falta um pouquinho Quase morreu Aê Glória Galgastane Coitado do Patriota Morreu Aê, mano Warning Ela ficou chateada comigo Você Você não tem dúvidas do Da direção que você Da direção que você Segue É, mano Os personagens vão ficar chateados comigo Por eu ter me juntado Só ela ficou, acredito eu Vamos vir aqui no Tox Do Warren Moritane Foi anexada Galgastane Se juntou à resistência Rhyme Tem refugiados Um monte Não sei o que Erupio Carcelar o Morica Atacado 50 mil Pela recompensa do Vice Ok A floresta tá aberta Beleza Cara E aí Deixa eu Vamos ver a roda aqui A Will Esse era o capítulo 2 Esse é o 3 There will be sacrifices Não Ainda não sei se Essa foi a melhor decisão Tá Comentem aí Galera Bom Pra onde é que a gente tem que ir? Não tenho a mínima ideia Vou encerrar por aqui, mano No próximo vídeo A gente descobre pra onde é que tem que ir Beleza Caramba É Tamo no capítulo 3 Fizemos a escolha E é isso, galera Tomara que morra pouca gente Porque A A Aricele Não tá Ela não gosta, né? Ela não gostou da decisão Que eu tomei Ela ficou muito chateada Mas será que ela volta A amar o Leonard de novo Sei lá, né? Tomara, galera Beleza Falou E aí E aí E aí E aí Obrigado.